O que é o meu caselo? O que é o meu caselo? E conquistar o teu peito Eu sei que vou tentar me destruir Vou estar mais forte que antes Quando a maldade aqui passou E a tristeza fez a mim Quando o céu me visitou E fez uma amém Tanto Jesus se acorçou Trazendo ferro sem sentido A esperança que vim Segue pra mim Me fez contar Parabéns perto de Deus Perto de Deus Cunhos errados Olhos pesados Pesadão 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 O que é a história? A história da história É a história que você me perseguiu Se levantar de mar Não é bem a sua vida Não é bem a sua vida O que é a história da história O que é a história da nossa O que é a história da nossa O que é a história da nossa A gente não bate E os tempos são Os tempos são os tempos Um planamente Oh Oh E o pesadão Oh E o pesadão 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 Super enrique Não há risse que nós já falamos de quê Não há risse de quê Quanto a gente sempre vê O som do rei que quer Mas o que amplifique Vai mudar a rocinha Chega em nós o seu pique Vou chorar, vou chorar, vou chorar Vou chorar, vou chorar Vou chorar, vou chorar Que morar, vou chorar Vou chorar, vou chorar Vou chorar, vou chorar Vou chorar, vou chorar Se eu gostar, vou chorar Oh, 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 oh